E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, turma, estou aqui já no pastinho da menina. Está pegando menina aí, pela segunda vez, está mostrando ela aqui no canal para vocês. Rapaz, turma, a bichinha é traba, viu? Ela não se rende fácil assim não. Vocês vão ver como é que ela está. Isso é porque ela está mexendo nela. Não vai te pegar. Não vai te pegar. Não está fora água não. Está como um desacorado aqui, né? Bora, vai. Oi? Está queimando, viu? Bora, vai. Bora, vai. Bora, bora. Bora, bùi vai. Bora. Tem bùi vai. Bora, bão lá. Bora. O boi é masco, mas é muito bom para tirar Porque a mãe de menina é zangada que nem ela Olha lá, ela está indo, amor Ih, vai passar Sai Calma, Bolt, pega Pega, Bolt Já era Olha lá onde é que ela vai De rabinha em pé Isso é vergonha Vai voltando É, se tu tocar lá, acho que ela passa mesmo Tu rodeia bem Cuidado, que ela está protegida Olha lá, no meio dos dois bois Sai da caminha de cachorro Ai, ai Que bonitinha Bora, Bolt Sai da aí, Bolt, sai Ai, ai É, é, é Corre Acá Acá, meu Deus do céu Espera aí Acá Acá Agora, mano, fecha aí Acá 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 Tchau. Tchau. Tô esquecendo de soltar a corda? A gente ia acertar. Tô com medo, a vaca não pegar. Tu viu que ela tá dando a cara pra pegar? Tô mal encarada, hein? Tchau. Ah, menina. Agora já era. Quieta, menina. Quieta, menina. Quieta, menina. Quieta, menina. Quieta, menina. Quieta, menina. Vou colocar o cabretinho aqui agora. Agora, tu. Tá mal encarada já. E a vida cocheira também, viu? Vem, mano. Quieta, tu. Quieta, tu. Tô com chuva. Tô com chuva agora. Tô com chuva. O que é essa? Tô com chuva, não? Tô com chuva. Tô com chuva aqui, ó. Vai. Ei, quieta, menina. Pai, tu brincadeira, se tu vai ficar, se tu também já conta, calma que tu tá enforcando à toa aí. Eita, tá querendo me pegar agora, ai, louquinha, hein, ai, tu, a bicha já tá doida aqui, ela vai acostumar, vai ficar uma chupa que eu vou colocar a farinha nela, tá aqui a primeira vez, coloca abaixo aqui, não precisa muito porte do animal, bora, bora, e ela é coiceira, ó, coiceira ainda é pouco não, mas não tem nada, tem que tá mexendo com ela aí, bora, tira, porque essa bichinha aqui é bruta, agora que ela vai virar o bicho, primeira vez, ela tá colocando a selinha nela aí, ela tá acostumando, olha, 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 vou tirar essas coisas teus agora, olha, olha, bora, tem que ver marinha, e aí, olha, ó, dá pra ser mal criada, dá pra ser mal criada, aí, rapaz, eu vou pegar Ela vai virando a bunda, ela é ligeira Rapaz, pera aí A menina tá pegando fôlego demais Agora a coisa ficou feia, né? Deixa ela descer mais um pouquinho Aqui tu pode cair E agora, hein? Coleguinha Tá muito frutinha Olha E ela ainda rumo para a de cá Porque lá não tá bem esticadinha ainda Esmarrar os dois Tem que esmarrar os dois Mas ela tá mais incomodada com o de lá Olha Vou ter apertado o lado ao contrário Já fiz isso Tô amansa, princesa Do teu tipo mais ou menos Sua mulher é coiceira E amansou E por que tu é mais bonita Tu não pode amansar, é? Senão vou ter que fazer um frio rasteu Assar todinha nos peitos Tadinha ainda Viu? Viu? Aiê Eu acho que ele sai, né? Acho que sai Não dá, senão Não perceba Não é lá também Pronto O animal agora já tá pronto A poltronca Agora é a hora da verdade Agora O chão é o limite Para esses bacheiros Acostumar, turma Desde pequenininha Assim, ó Porque aí não dá trabalho Não dá Não pula Princesa Não pulou Pulava sozinha Com bacheiro A gente colocava bacheiro Colocava saqueareia Aí ela derrubava Quebrava a churma Bora Tem que botar na ampla Pega menina Olha Olha Tá muito saluzinha Vira Não tem que pegar não, rapaz Vai entrar fora Que a gente vai Bora Bora Tem que pegar não se ver Aqui a gente Olha Olha Bora Bora Olha Bora Bora Cera Tem que pegar não tem foco É suficiente para não carregar ainda Tá ainda Bora Bora menina Vem Bora Bora Meu Deus do céu Agora vai me sair da minha Menina 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 Bora Ai ela não vai E ela rápido Força um pouquinho Dá para a gente estar puxando ela Para voltar Todo santo ajuda É Para voltar E aqui está mal encarada Não querendo pegar Não querendo pegar Não querendo pegar Para os barriguês O barriguinho Bora 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 Vamos Vamos Só voltar lá Mais calma 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 Vamos arrumar a pedrinha Aqui Ó Tô Vendo aqui Turma É só o pé Não é outra coisa Não Ó Pronto É Turma Estou mais afastada Dela Aqui Ó Conta do pé Cabestinha ligeira No pé Viu Mas já os pontos Já está Acostumando Não é menina Mochinha Ei Aí turma Prontinho Esse foi o vídeo de hoje Mais um vídeo Com menina Para o canal Espero que vocês tenham gostado Quem não for inscrito No canal Já corre Se inscreva E deixa o comentário De vocês Aqui embaixo Também E não se esqueça De passar lá no canal Amanda Taíde Xingu Russo E Fazenda Três Quedas Um abração a todos Até o próximo vídeo Valeu Tchau